Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje galera, é um vai e vem que o Vinicius fez pra mim, tamo junto Vinicius, só bora lembrando do serviço, tá o Zéu, tá o Carteiro e tá o Augusto, é o vai e vem da Little Shinja mano, só bora mano, mano, bagulho segredo galera, na moral, galera pode ir na frente, que aí galera, não vai ter aquele risco de eu cair na primeira rodada, tá ligado, galera vai na frente, a visão é, mas não espera tanto né, precisa não ficar muito longe, não cabei com o leiro, o Diogo tá paradão, não é pra não ter o risco, na moral, toda vez o moleque me enferma, bora família, galera, lembrando, deixa o like muito louco, e vamos tentar bater 3 mil likes aí mano, diodo, vou tentar né, aí tipo Zéu, eu esperei pros caras não me acertarem no começo, aí vem uns de frente e me ferram, tá ligado, é, por isso que eu falei pra não ficar muito pra trás, não, mas eu tô aqui perto de você, você não é amarelinho, tá com saudade de você galera, só é essencial, tô aqui ó, laranjinha, ó rampa, ó rampa, não, rampa tá aqui já, tipo, de boa, serviços essenciais hein, serviços essenciais hein, carteiro, por favor hein, carteiro, somente serviços essenciais, vamos colaborar hein, só o cabeleleiro, é, no máximo aí uma palavra bem carioquês hein, carteiro, tu já sabe até qual é hein, gastei, gastei, mais ou menos, é, eu sei, sabia que você ia falar isso, mais ou menos, gastei já descobrindo o que você ia falado, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, bora galera, ia ferrar aqui ó, cabeleleiro, ó, buf, buf, ferro mesmo, que isso mano, ai tá muito lagado cara, quem, eu? cabeleiro, não sei lá, não sei se você gostou, você era um maluco, é um maluco, com certeza, tá pega mano, cadê o moleque, cadê o moleque, o rampa, oxe, foi eu nada, ai eu achei que ia dar pra fazer mitad de que as fases, que isso, caiu o cara do ar, mano, era eu, era eu, caraca não, o jogo caiu o garoto, aí tá ligado o carro zoom, que quando aparece aquela cena do, do tic lá rodando maluco, ai parece um carro cantando, não, não sei não, não sei não, não sei não, carteiro, carteiro, não sei não, não sei não, então, é esse carro aqui mano, é o mesmo que o meu, tu acha, tu acha, tu acha, pega mano, caravana aqui velho, bora galera, caravana aqui mano, com essa garanjada, risada do desenhava galera, ele ia dar um berro antes, sai amarelinho, eu fornei agora, você não percebeu não né, não, não percebi, eu tô focado que as fases, olha velho, lá atrás do meu nome, o carteiro passou invisível lá, ganho, invisível mano, eu bati em tu, pô, ficou o maior bonitinho nome aqui, Vinicius, quer que o ferro ele, Zé, 10zão, 10zão o ferro ele aqui, ai, coé 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 coé, vou aproveitar durante o vídeo aqui e agradecer ao Vinicius, Vinicius, muito obrigado por causa que galera, o começo do serviço tava spawnando, acho que 3 lá embaixo né, Zé, aí a gente tava tentando gravar e tipo, toda vez que a gente tava tentando, o Zé tava spawnando lá embaixo, aí eu falei com ele rapidão no Facebook, ele foi, 10 minutinhos ele arrumou, tá ligado, ele expandiu a plataforma, mano, moleque doido, é a décima vez de outro tentando gravar né, mas tudo bem, o serviço tá legal, sim, é verdade, não, que a gente tentou, aí tipo assim, tava spawnando lá embaixo, falei, vamos tentar mais uma vez, aí a gente achando assim, ah, se o Zé ao spawnar em cima, dá pra gravar, aí spawnava lá embaixo de novo, a gente tentou umas 3 vezes, aí eu falei, ah, vou falar com o Vinicius aqui, apidão Mano, tá todo mundo lagado, cara, tu acha? Certeza, mano, sai, é você então, mano, é você cara, aqui a galera tá safe, ai, Zuzinho, me ferrou também, desgraça, mas eu não fui sozinho dessa vez, levei o bone, foi muita gente, mano, muita, muita galera, não, se liga com a quantidade de picape aqui atrás, picape não, mano, eu fui pra primeiro, mano, tá pego, o maluco foi, sai, de novo ele, não, ele tá safe agora, ai, tirou a fina ali, mano, você é close, é, o laranja caiu, Calma, calma, o vácuo, mano, pegou o vácuo, sim, ai, já tá de bicudo, carteiro? Tem, tem que andar de bicudo, ai, não, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar o gamelin, calma aí, gamelin, sai, deu bom, caraca, calma, 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 ai, me larga, ô, já passaram? Passei, vou pegar o bicudo agora, por quê? Caraca, tu viu, carteiro? Tu caiu? Não, ainda bem, isso, tu acha? Pô, moleque, tá babaca, hein? Quem é, Zéu? Na frente do checkpoint, o cara fez isso comigo? Não gastou. Não sei quem era, mano. Anota a frente, um amarelo, Zéu? Não sei quem era. Pior que bicudo, eu nem vou arriscar bater nos moleque, velho, porque bicudo aqui, se eu bato neles, eu vou pro lado também, tá ligado? Eu quero ganhar a posição. Calma! Mano, eu tava milhão, Zéu, foi mal. Eu tava milhão no bagulho, velho. Ei, Tux. Over here. Ah, vermelhinho. Ai, fica, fica, fica. Não, 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 não cai. Zéu, tá borado, Jô. Zéu? Hum. Falou. Achei que ele ia mandar um, ah, eu tô não. Gastei? Muito. Gastei, né? Ah! Ah! Caraca, tá ligado. Galera, a risada do Zéu em off, galera, é muito boa, mano. Tipo, a risada no vídeo é assim, mas em off, galera. A gente manda uma piadoca que ele não tá esperando, ele manda um... Do nada. A gente leva até um susto aqui, velho. Qual é, Azuzinho? Qual é, o bicudo vindo? Qual é, qual é? Piadoca, é? Qual é, branquinha, qual é, branquinha? Tá, pega, mano. Não, não. Não cai, não. Fica, 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 por favor. Boa. Garoto menino. Galera, eu não sei se falei durante o vídeo aí, mas será que a gente consegue bater 3.500 likes, mano? Ou 3.000 likes ia tá certo? Acho que sim. Flash! Eu acho que sim. Vai ver, a galera gosta muito. Gosta muito, gosta muito. Menino parcureiro. Menino parcureiro. Galera, gosta muito. Galera, gosta muito, gosta muito. E galera, lembrando, ó, ainda tem vaga no comando, mano. Liberei várias vagas aí, a galera que é do PS4. Galera, lembrando, o comando é do PS4, mano. Tem muita gente entrando do PC e do Xbox One, mano. Não é, galera, é do PS4, mano. Acabei de queijo. Ai, 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 ai. Caraca, eu tava em primeiro. Eu gostei da escolha de carros, pra ser sincero. Tá maneiro, né? Ih, peguei VVeta agora. Ô, Diogo. Oi. Eu tava em primeiro assim, aí eu olhei pra trás, aí do nada vinha o Bicudo, aí quando eu olhei... Ah, era o C.A.O.M.D. Mobitão, em mim. Era o C.A.O.M.D. Mobitão, em mim. Era o C.A.O.M.D. Beleza. Tá esterrado. Ah, é o Bicudo, torrando os cara. Ah, agora eu vou. Galera, olha o número ali no canto. Primeira vez que vocês vão ver, velho. Aqui, ó, já caí aqui, tá ligado? Não vai, não tô mais, não. Já caí. Não, eu peguei o Nitro ali, entrei todo torto. Eu tô em quarto. Galera, pelo menos viu durante um pouquinho. Só pra aparecer umzinho, né? É, só pra cada dia. É, até nem fiz a curva. Galera que quiser agora pode printar aquele momento, me marcar no Instagram, que tá aparecendo aí agora, tá ligado? É, aqueles tonks. Que aí vocês vão ver. O único momento da corrida é que eu fiquei em primeiro, tá ligado? Vai fazer o quê, né, galera? Mano, vai mais rápido aí, velho. Eu vou cair aqui no bagulho, mano. Quem é que tá aqui na frente? Carteiro. Carteiro, fecha não, viado. Pô, toda vez que eu cheguei em casa pela estrada de ouro, filho. Quem que tá vindo ali? Ah, os caras vão querer bater na gente, não. Só gol. Toda vez que vem um cara igual um bocorre aí, no reto, velho, e me derruba. Tu tá aí? Tá pega, mano. Eu fui a privada. O bagulho, mal travou a gente aqui, velho. Calma aí. Cacalho. Calma. Sai, Carteiro! Cara, eu tava em primeiro, eu tô em décimo primeiro. Olha isso, tô tão ferrado com o torcedor. Calma aí, cara, vai reto, mano. Vamos vencer, vamos vencer. Bora, bora, bora. Não, já era, desbugou. Não, não, não. Calma aí, freia, freia. Vai, freia, vai, vai. Ah, eu já vou jogar. Vai um nitro, vai tirar a gente, mano. Um nitro. Não, tô jogando, só que tô em último, né? Agora já era. Ah, já era, não vai dar, não, mano. Tá difícil eu conseguir fazer assim. Ô, o Zéu tá em último, gente. É mesmo. Primeira vez, né? Calma, calma, calma. Ai, ai, Zéu. Primeira vez que vocês vão ver isso aí, galera. Zéu em último. Relaxa. Relaxa. Chamei no freio pra não dar ruim, tu aí, mano. Igual o Diogo falando, ó, galera. Primeira vez que vocês vão ver esse número aí, o Zéu em último. Galera, ali embaixo, ó. Décimo quinto ali, galera. Primeira vez, mano. Não, pior que eu maior postei no Zéu, velho. Pô, vou perder maior dinheiro. Poxa, viu? Luba o carteiro. Eu caí, mano. Veio um bicudo voando na milhão ali, no bagulho. Caraca, vários bebés também, tudo louco. Pô, eu gastei, Felipe. Onde é que eu disse que eu fiquei, mano? Sai, Vete. Viral! Caraca, Vete, me ferrou, mano. Ai, Vete, tem que vir aí. Não, eu tinha picado. Nossa, o cara me empurrou. Eu estou em mim na hora. Tu acha? Pô, quem foi o oriundo que passou, mano? Tá em primeiro, Vinícius. Criador. Ah, o criador é mole. Ele conhece o mapa. O oriundo, famoso... Pior que isso nem é desculpa, tá ligado? É só um vai e vem, mano. É isso com a bunda, né? O oriundo. Ele tem que se ferrar também, né? Toda hora ele me derruba com esse bicudo. O Vinícius? Ele está te derrubando? Sim. Tô louco. Ô, Vinícius em primeiro, ferrando os que estão em último. Stonks, mano. Stonks e Stonks, mano. Ultra Mega Stonks. É igual bater na mãe, né, mano? É igual bater na mãe, mano. Não pode, velho. Vamos sair do próprio serviço dele? Aí ele ia ficar todo com cara de vaixas lá, mano. Vai ficar vaixas ao quadrado. Caraca, bicudo de novo. Não, eu tô zoando. Ele não tá sendo de propósito, mas... Puta coincidência. Sim. Calma aí, mano. Eu tentei frear ali, velho. Pra não te ferrar, velho. Não, acho que ele tá dando bicado em vocês. Aí ele tá falando... Olha, Ivete que te ferrar ali, viu? Sei lá, eu passei. Ó, Vinícius em primeiro. Aí, Eduardo. Vai pro canto, mano. Pô, eu não saio de ruim, mano. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Não. Quase caí, carteiro. Caraca, mano. Bicudo ali. Cai, carteiro. Cai, carteiro. Ó. Mitade que as fases, filho. Cai que você gosta. Aqui eu também agi, já. Eduardo. 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 Ô, Eduardo. Galera que assiste o Razuca tá ligado, mano. Zuczac. Zuczac. Ah, o Vinícius, ele tá ferrando... Cusão. Ele tá ferrando mesmo? Tá ferrando mesmo? É, não gastou, hein, Vinícius. Não gastou, hein. Não, eu batei nele. Mas tudo bem. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. É BMW, né, Eduardo? É BMW, né, Eduardo? Não tem como ficar pior do que tá. Ai, Bicudo. Sai pra lá. Não, Branquinho. Calma. Não, não, não. Fica, não. Boa, boa, ficou. Não. Moleque. Ah, que é o carteiro, mano. Arregaçado, cara. Eu passei muito depois, cara. Não, era você, o vermelho ali. Eu vi, mano. Tu não acertou um... Não, eu tô de Insanjit já. Não. Tu tá de quê? Não, eu tô de Insanjit já. Ah, tu tá de Insanjit? Eu acho que hoje o feijão tá estragado, hein, mano. Olha o feed ali, a galera. Posição. É verdade. Trago azedou o frango e o feijão todo, mano. Ai, Ivete. Ai, Ivete. Ah, não. Tá me dando o bicudo. Sempre. Filha da polícia, mano. Não, 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 não. Tem os moleque que acham que eles são burros, mano. Ou eles se fazem, velho. Por favor, por favor. Piranho, mano. Você viu as coisas comigo. Pertinho no final, mano. Quem foi o azulzinho? Tem um cara vindo de frente com você, aí você vai e joga pro cantinho, aí ele vai reto. Tipo, ah, caguei. Eu vou reto aqui pra... Não, não, não. Eu tava em linha reta. Era você? Era eu, Augusto. Ah, não acredito que era você. Desvia, eu fui pro canto. Você não viu ainda. Mano, olha o cartão de urbano Augusto, velho. Você desvia. Que vacilão. Caralho, filmei, mano. Caralho, Augusto. Caralho, eu filmei, velho. Caralho, vacilou pra caralho. Ele já tava na plataforma, ele deu ré, mano. Caralho, que vacilão, velho. Ô, moleque, eu tô feia normal pra mim já. Eu tô com o maior vasto. Ah, é nada. A gente ficar o maior... Sai! Ó, tá vendo esse bicudo aqui? Vai me derrubar, otário. Quem me ferrou de bicudo foi o azulzinho, mano. Do meu comando ainda. Olha os bicudos, Vinho. Cadê o Vinicius, mano? Pô. Sai daqui. Tá no meu lado. Deixa eu ver quem que eu ferro aqui. Aqui tá safe. Tem que ser a galera com o mesmo veículo que o meu. Aí, tá vendo lá? Putz, eu ferro de novo. Ó, esse aqui foi escolhido. Esse aqui foi escolhido. Me deixa, carteiro. Qual é o Vinicius que foi escolhido, Vinicius? Ele voando lá até agora. É o BMW, né, carteiro? Carteiro! BMW, carteiro! Fala quem é o Vinicius. Quem? Quem, Vinicius? Quem que é o Vinicius? Nossa, nem pra cair o carteiro, olha. Sai, Azuzinho. Sai, Azuzinho, sai, Azuzinho, sai, Azuzinho. Boa, restaurou. Ele restaurou. É, não tem de nada. Ele mora ali em outro, tá ligado? Não, eu ali. Ali ele na marra. Tô ligado. Não, Matheus, calma. Mano, Matheus trevou tudo ali, velho. Ah, não gastou, mano. Caraca, Matheus. Caraca, eu meia hora parado aqui. O... O lixo vem ali. Tipo... Deixa eu ver que posição ele tá. Quem é o lixo? Céu. Tá acho que em nono. Tá em nono. Nono? Ó o Vinicius aí, ó. Não, não, não. Tirei uma pena, hein. Ai, ferra ele, ferra ele, ferra ele. Tá em primeiro, ferra ele. Vai, 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 vamos ferra ele, vamos ferra ele, vai, vai, vai. Eu tô em décimo segundo, velho. Boa carteira. Ele voltou. Ele voltou e quase me ferrou. É, não é, não é. Não, não, não freia não, viado. Tá chegando. Vai, cara. Eu vi um parado mó tempão. Aí ele vai vir. Pô, o carteiro me ferrou. Aí não deixa eu ir. Fala o nome, Zé. Pode falar, mano. Aqui nós bota na cara mesmo, velho. Aquele out, ali. Out road, 2005. Out road, ali, né? Tô ligado. Aquele out road and I take my horse. Calma. Ó o Vinícius Divino. Piedade comigo, mano. Tô com ele com a equipe, velho. Qual é, Vinícius? Ela é do retorno, viado. Tá ferrando os moleque que eu te fez. Tudo que vai, volta. Foi na gastação, hein, velho. Foi na gastação, mano. Aí ele veio. Tá milhão na minha frente. Nossa, o Azuzinho quis me ferrar, hein. Ô, responde aí, rapidão. Meu tem CC. Qual tinha que quando vocês estão aí? Eu tô no décimo sexto. Caramba, velho. Você tá no décimo, mano? Eu tô no décimo primeiro, Zé. É o pior que parece que tá mó divertido lá na frente, né, Zé? Não gastou, Zé. Agora derruba o Vinícius aí de novo. Sai! Ô, roxinho, mano. Arregaçado, me derrubou, mano. Quem? Deu? Ai. Eu não sei qual a sorte que tá tendo dessa vez, porque eu não tô preso na tela preta. Eu tô restaurando toda hora, mano. Ah, o serviço é bom, né, Eduardo? Mano, se o Vinícius passar aqui, vai se ferrar, mano. Ele tá em primeiro, mano. Eu tô vendo. Vamos querer outro. O carro vai vir, né? Exato. Vai ficar fácil. Derrubaram ele. Ah, o Bicu. Ah, o Bicu tá na gastação. Sai, 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 sai. 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 Sai, 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 sai. Tu passou, Diogo? Pô, ali na mente. Tu vai ver, mano. Caraca, moção. Vai até pro comecinho do grid, tá ligado? O Bicu do Mocreiudo, velho. Não acaba, não? Esse Bicu. Vai, mano. Vai na frente, vai. Limpa geral aí, vai. Isso. Dois Bicu na minha frente. Ó o Vinícius aqui, mano. Eu sempre tenho Bicu. É incrível. Bicu não, dois rampos. Não, rampo eu nem vejo nesse serviço. Só Bicu. Tu acha? Não, pior que é mesmo, né? O que mais tem mesmo é Bicu. Ah, não. Uh, tirou a fina, mano. É o menino garoto velho ali. Beija-me botão. Rapaz. Ah, beija-me botão. Entendi. Sai! Não, aí vou me ferrar muito agora. Sai, 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 roxinho. É o Eduardo. Bora, galera. Tem primeiro. Rampa. Deixa eu ver quem tá em segundo. Vinícius, Vinícius. Ou tu passa ou eu te ferro, mano. Se eu te ver eu vou te ferrar. Eu tô ligado se tá de amarelinho. Vamos ver. Ah, era o Vinícius, eu errei. Boa! É Stonks, Vinícius. É pra ganhar, mano. Bora, galera. Vou ferrar isso, não. Calma, eu sei que a Ivete é o Zeal. Quase. É lógico que eu só jogo esse carro. Ai, pega. Ai, golfe, velho. Nossa, agora eu tô ferrado. E eu só com o carro de Vinewood. Agora eu tô ferrado, mano. Golfe. O cara vai me ferrar muito. Ué, sem dúvida. Ah, o cartel tá em segundo, mano. Você acha? Eu tô vendo ali, né, gorro? Se bem que tem um rampinho ali, velho. Se eu ir safe aqui, dá bom. Mano, eu tô... Falta quanto? Falta dois cheques? Falta dois. Ah, não. Ai, por favor, mano. Nossa, moleque. Tem uma mitada aqui. Ai, tá vindo rampa. Ele vai me ferrar muito. Sai, carteiro. Caraca, Zeal. Peguei o bicudo, Zeal. Tá indo ainda? Nossa. Se eu fosse você, eu só ficava nesse checkpoint. Ai, 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 ai. Não, não, não. Aí, ó. Já foi um aqui, ó. Foi nada, rapaz. Fiquei na plataforma. Não, não, não. Não, eu restauro. Não tem carro, não. Ai, por favor, aqui não. Não, 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 não. Vinícius! Me ferrou, meu cara, aqui dentro. Vinícius quis me ferrar no final, velho. Só não explode, por favor. Boa! Deu bom, galera. Que isso, bicudo? Ai, foi mal. Mano! Ah, Matheus! Que vacilão, mano! Nossa, eu vou cair. Nossa, eu não caí. Arregaçado. Ele quis me ferrar, mano. No final. Vacilão. Fez certo. Fez o dever de casa. Quem vai passar aqui não, Eduardo? Nossa, mano. O Eduardo me desculpou. O dever de casa, Carteiro. O dever de casa. Qual é o último? Qual é o último? Ih, o último helicóptero. Caraca, diferente, mano. O último saiu, Diogo. Safe. Safe, galera. Caraca, teve mitagem. E é isso mesmo? Vai ter vitória, mano? Olha, o último nós filmamos tudo aqui, viado. O último helicóptero, mano. Ninguém pega ou não. Entupi na privada aqui, Eduardo. Vai, vai. Rampa alguém e me acerta aqui em cima. Entupi aqui. Entupi aqui. Cadê? 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 Onde está aqui, mano? Entupi geral ali, mano. O último é na boca da Ginja? Ih, lá no alto, mano. Tu pegou... Já pegou o helicóptero ou a carteira? Estou chegando. Chegando? Chega aí. Chega aí, mano. Catascou. Meu nome é igual. Eu falei assim, caraca, mano. Caraca, no final, viado. Tem que maior voar na Ginja. Aí chegou a carteira milhão aqui, tá ligado? De saldo pega. Galera, vai ver isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like boladão, beleza? Passa aqui no cantinho no canal dos moleques. É nóis, valeu. Fui! É nóis, valeu. 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 Tchau, tchau.